A rede municipal de ensino iniciou mais cedo o ano letivo. A antecipação é por conta da Copa do Mundo deste ano, que será sediada no Brasil. Gabriela acordou cedo. Hoje é o dia de voltar às aulas. Bem cedo e tá muito animada. Bem acordou cedo foi Ana Cecília, a garotinha que quer ser astronauta, adora estudar. Você gosta de estudar? O que você mais gosta de estudar? Qual é a disciplina? Ciências. Por que você gosta de ciências? É interessante. O calendário letivo deste ano foi antecipado por causa da Copa. As aulas começaram hoje e vai até o dia 22 de dezembro, já prevendo os 31 dias de recesso. O calendário tá totalmente dentro do aspecto legal. O Conselho Municipal de Educação debruçou sobre essa necessidade em relação à Copa. E montamos os 200 dias letivos, que é um direito de todo aluno, às 800 horas. Começamos então mais cedo, por isso que estamos começando hoje, dia 3 de fevereiro. Pararemos no dia 12 de junho, faremos um recesso de 31 dias, retomaremos no dia 14 de julho. Os livros didáticos já chegaram nas escolas desde o ano passado e serão distribuídos na segunda-feira. Mas algumas orientações são repassadas aos estudantes para conservar esse material. Os alunos recebem um livro e esses livros são reutilizados durante três anos. Então a gente orienta os alunos que encapem os livros, que ele tem o maior cuidado, que não consuma, porque o livro não é consumível. Ele utiliza, mas que ele use o caderno para as respostas de lápis e caneta. E que ao final do ano ele devolva, porque um outro colega irá utilizá-lo no próximo ano. A Secretaria de Educação Municipal vai começar uma campanha convocando os alunos que trabalham para retornar à sala de aula. Aí é outro ponto bastante importante que nós queremos chamar todos os nossos garotos e garotas, eu falo meninos e meninas, que são aqueles meninos adultos, que têm até 100 anos de idade, para que eles estejam nas nossas escolas. Sempre é tempo de recomeçar. Às vezes a gente deixa alguma coisa para trás e quando a gente olha, a gente arrepende porque deixou para trás. Então eu quero convidar vocês que trabalham, trabalham no comércio, trabalham nas casas de família, trabalham nos mais diversos espaços dessa cidade, que retornem às salas de aula. As nossas escolas estão abertas em todas as unidades à noite, nós temos em todos os bairros alguma escola que está ali pronta a receber esse aluno, para que ele possa concluir o ensino fundamental. A nomeação do Padre Estevam como Bispo Auxiliar de Salvador na semana passada foi mais um episódio de uma vida dedicada à religiosidade. Um pouco dessa história nós vamos conhecer agora. Nascido aos dez dias do mês de abril de 1968, filho de Dona Irailde do Senhor Estevam, família tradicional aqui em Vitória da Conquista, Padre Estevam, que recebeu o mesmo nome do pai, desde a infância já se dedicava às atividades religiosas, embora não acreditasse na possibilidade de um dia ser padre. Então, eu sou filho de uma família católica, meu pai Estevam Santos, minha mãe Iraide Santos Silva, eu tive a graça de ser batizado. Aos pés da imagem de Nossa Senhora, eu sempre pedia a Deus, pedia a Nossa Senhora que me conduzisse. Mas como tanta gente dizia que eu ia ser padre, eu comecei a dizer que eu não seria padre. Eu comecei a dizer que não era essa a minha vocação, talvez para preservar a minha liberdade de escolha. Durante a missa de posse do terceiro bispo diocesano da cidade, Dom Celso, Padre Estevam, então coroinha com 12 anos de idade, segurava o báculo de pastor para entregar ao bispo nos momentos litúrgicos. Logo foi perguntado como se chamava e o bispo brincou dizendo, segura este báculo com cuidado, pois um dia poderá ser teu. Padre Estevam viu estas palavras proferidas naquela época por Dom Celso como proféticas na sua vida. No último dia, 29 de janeiro, foi ordenado pelo Papa Francisco como novo bispo auxiliar para a arquidiocese de São Salvador da Bahia. Ele falou de uma forma inocente, de uma forma amiga, certamente não recordava mais disso, mas eu recordei. Tanto é que quando o anúncio apostólico me disse que eu seria bispo. E em Salvador, a primeira providência foi, então logo eu pude falar com Dom Celso e foi dizer, olha, o senhor por favor pague a sua promessa. Eu segurei com cuidado o báculo e agora eu quero esse báculo porque eu quero ser ordenado com ele. Hoje, aos 45 anos de idade, Padre Estevam relembra com alegria as diversas paróquias do Estado por onde passou e que tem imensas recordações. Eu fui nomeado paroco aqui em Conquista, na Paróquia das Candês, no dia 28 de setembro de 2010. E ao mesmo tempo fui nomeado ecônomo da arquidiocese. E estou ainda exercendo essa função. Tenho também a graça de acompanhar os casais, o SCC, Encontro de Casais com Cristo, onde eu sou diretor espiritual, sou diretor também espiritual dos coroinhas, de toda a arquidiocese. Eu fui coroinha, fui assumindo essa função e penso que já há mais de 18, há muito mais anos eu tenho essa graça de ver esses adolescentes, jovens, muitos já envolvidos na sociedade. E a pastoral da comunicação também, a nível da arquidiocese. Ao falar sobre o que representou na sua vida enquanto sacerdote de Cristo, esta ordenação, Padre Estevam também fez referência à oportunidade que recebeu de poder trabalhar ao lado do arcebispo primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. Estou indo para esta arquidiocese que tem esse grande pastor, um pastor humilde e grande servidor do povo de Deus, um arquidiocese que é a primeira do Brasil e, portanto, posso dizer que é um arquidiocese que está no coração do Brasil. O momento agora para Padre Estevam é de humilde serviço à obra do Senhor. Assim ele define essa nova etapa em sua vida. Tenho que dizer, olha, tenho que ser humilde, porque é graça de Deus e isso deve representar que eu fui escolhido por graça de Deus e é isso que eu quero abraçar para a minha vida, porque como orienta agora o Papa Francisco, nós padres, bispos, devemos ser pastores com cheiro de ovelha. A maior parte das pessoas não se preocupa em investir em tratamentos que mantenham a saúde dos pés, mas o podólogo profissional que atua na área afirma que cuidar dos pés é tão importante quanto os outros cuidados com o resto do corpo. Você aí de casa se preocupa com a saúde dos pés? Além dos cuidados do dia a dia, muitas vezes eles precisam de um cuidado especial dos podólogos, que vão garantir conforto para os pés e evitar problemas de saúde. A frequência ao podólogo é super importante, assim como a gente cuida dos outros órgãos. É muito importante e indispensável para o próprio poder andar melhor, não é verdade? É o conforto dos pés, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. As unhas encravadas e os calos nos pés são os casos mais comuns de problemas decorrentes do cuidado incorreto dos pés e mais particularmente das unhas. O corte correto, a higienização e a escolha do material correto são fundamentais para garantir um bom resultado. Além da questão da higienização, né, para evitar esses problemas, a gente tem que ter cuidado também em relação aos calçados que a gente usa. Ah, com certeza. Seria contraproducente você trabalhar com os pés e higienizá-los e não higienizar os calçados. É de fundamental importância, a gente pode usar, se alguém quiser, uma receitinha, um lisoforme, envolver os... lavar direitinho, envolver um filme de PVC, deixar um pouquinho ao sol. É muito importante e indispensável para a higienização completa. Tudo pronto. Depois de fazer a limpeza e o corte das unhas e toda a higienização dos pés, Dona Cleusa está satisfeita. Maravilhosa. Muito boa. A senhora costuma vir sempre, a podóloga, você tem a consciência da importância de cuidar da saúde dos pés também? Claro. É muito bom. No próximo bloco, o projeto da Secretaria de Educação quer fazer os professores praticarem mais atividade física. Agora são 6 horas e 47 minutos. Até já. E aí E aí Obrigado.